Linda morena, então vamo sair A gente transa mais caliente que o sol É sempre um sonho cê sentando pra mim Yeah, 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 yeah Vamo pra longe, preciso trair Eu sou um peixe e sua bunda é ozó Nós é casal latino, tu piniquinha Caraca, agora tá igual rádio transmissual Opa, cheguei, cheguei, cheguei Ai, né, Nicolas versus nego drama, hein Ai, caramba Tá igual rádio transmissão, é fã E aí, e aí, nego, cê quer cara ou coroa, papai? Seguinte Ah, nego drama, beleza Oi Quer cara ou coroa? Cara ou coroa? É, cara ou coroa? Cara Cara Saiu coroa, Nicolas, escolhe quem começa, o Nico Negodrama começa, manda um papo Negodrama, é bate e volta, viu, papai Salve, família, primeiro ano, deixa eu cumprimentar os meninos E aí, Nicolas, tranquilidade, papai Salve, boa vizera, tamo junto Tamo junto, e aí, nego drama Vai, 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 vai Fala comigo, vai, mano Tô ouvindo, tô ouvindo Não tá ouvindo? Agora tô ouvindo, tô ouvindo Boa, papai Saudade de você, mano Representa aí, hein, cara Você já chegou falando que tava igual rádio transmissão, pô Tá ruim a ligação aí? Pô, a ligação tá alta Agora tá boa, agora tá boa Vai, então Manda bala, manda bala Negodrama versus Nicolás Falta, nego drama Começou Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu tô acostumado de mal vivo na hora Mas coronavírus tá foda Eu vou batizar o pé de vocês na quarentena Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar que eu chego junto com o Nicolás Falta Você é fraco, tá ligado? Eu vou te amassar Feio desse jeito, eu vou te gastar Esse nariz de batata grande que é rapá Aí, na moral, eu tô rimando online Eu tô rimando online Mas sua feiura buga até minha internet Que não funciona nem com o net Não procede Mas tem o nariz É o rotiador Que pô, é essa, né, que drama Oi O cara rimou um minuto e meio, ele ganhou no caldo O cara não parou Tá foda pra ouvir, tá foda pra ouvir Tá foda pra ouvir Amigo Essa frase, meu pai, eu vou te mostrar Os caras eram muito loucos Mano, é um monego drama O pitch tava alto Mano, é um monego drama, velho Pô, mano, esse bagulho é foda, tá ligado? Online pra conectar Pra bater o tempo certo O pitch parece que tá dando lag aqui Eu botei internet aqui O telefone é bom Papo real O telefone é bom O telefone é bom Ah, nego, você é foda Vai pra cima, moço Vai pra cima, moço Tá, começa aí, nego drama Nega, bate e volta Você tá encaixando no beat certinho, pai Vai Não entendi porra nenhuma E o nego drama se acostuma Não sabe como tá na temática Eu acho que tu botou fogo na aula de matemática Ah, falou de matemática Tu tá ligado Minha rima é a gramática Aí Eu rimo na madura Qual é o cálculo Da sua friúda? Não tem cálculo algum Por isso que eu te mato agora Sabe que isso é um mais um Falou que a rima é dramática Isso te consome Dramático na tua vida É apenas teu vulgo e nome Ah, que vulgo e nome Tu tá ligado Eu rimo na tela De jeito homem Bagulho é muito doido E eu tô trocando no outro Portinho branquinho Parece até um Alto visão Nego drama Não contou no proceder Ele botou fogo no próprio 4G Bagulho é doido Eu rimo aqui Sem intervalo Esse é nego drama O mais feio De São Gonçalo Mas fez o São Gonçalo E progredando Se você ouviu o tiro Você já tá peidando Com essa cara No intuito Parece até o caveirão Caralho de lata Lula, amor Nego drama Não faz improvisação Não conseguiu rimar Internet Move da carvão Mas o bagulho é doido E essa é tua queda Vulgo de nego drama É nada Tu só fala merda Fechou, fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou Ô mano, cara Agora que Naui Entrou aqui na sala Tá foco aí, Naui Tô de volta, velho Caraca Tava lá em magia, mano Fui a... A sua é o cabelo do livro Tava lá em magia, foda O que tá acontecendo hoje Ô Naui, você é o próximo, pai Pera aí Demorou, pô O bagulho tá me tirando sozinho, mano É pra tirar mesmo, velho Não ia atrasar não, velho Aí, aí Pera aí, pera aí, pera aí Agora eu volto Eu ataco Mas pera aí Agora você volta Tá rolando a votação ainda Um minuto Galera, vamos participar da votação, mano Clica aí na telinha Em nego drama Caraca, parece que a ligação tá vindo de macho Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Aí, meu mano Tá ligado que eu tô suave Ensinamento de hoje Não chame um maluco pra rimar na live Não se intromete Pra batalhar online Confira nessa internet Pô, pra batalhar online Mas tá tranquilo, mano Que eu jogo contra strike Aí, parceiro, tá ligado Que eu não uso o truque Tua rima trava mais do que Orkut Tenta não, vacilão Certo, então Em nego drama De massa na função Ei Pera aí Nicolá, voltei da Silva Que te mata e chega e faz o som Tá travando Sendo que o celular é bom O que que deve ser esse celular? Com a família Isso não é um celular É um radinho de pilha Ah, meu celular é iPhone Preto rico e eu sou sujeito homem Aí, parceiro Eu bebo cais Pra rodar tua cara online É 15TB Aí a rima já te sufoca Teu celular é iPhone E teu pensamento é de Nokia Por isso que eu te mato É massa de manobra No jogo da cobrinha Já que a rua cobra Ah, o rima te segura Jogo da cobrinha É Nokia na tua blusa Ah, eu chego de gratidação Se nega no papo bolado Eu faço neprovisação Celular é na tua bunda, meu irmão Que tu bota pra visitar Os teus primos na prisão Nego drama bolado Já incendeia Sempre quer dar esses papos de cadeia Ah, papo incendeia Você que é vacilação E não tem disposição Em pacote de linguiça Você tem coleção Ai, para tudo Para tudo Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Acabou Tá maluco Que que é isso, meu povo Só entra votação aí pra galera Só entra votação aí pra galera, mano Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Tá foda pra ouvir, rapaziada Todo respeito mesmo Tá foda pra ouvir Mano, muito bom Bora aí, é terceiro round Terceiro round, terceiro round Terceiro round, cachorrada E aí? Mano, não sei por que Que você é feio assim Eu mando na argumentos Feura, poço, tijolo Fazia 20 casas E 30 apartamentos Com a sua cara Que é uma coisa muito feia Que até mesmo online Assusta perante a batalha da aldeira Iau Olha que absurdo Tá ligado, mano? Melhor ter nascido mudo Na verdade, mano Você fala que eu sou feio Você receio, mano Na batalha você não tem conteúdo Muito fraco, muito sério agora Saber que o rimo é o vocabulário Tua falta de conteúdo é impressionante Até online Só fala da beleza do adversário Ah, minha internet se talenta Você não aguenta Minha estrela que brilha Sua voz tá indagando pra caralho Tá parecendo até um londrote Falando duas filhas Parece até uma tampa de panela Não honra pra ver Não honra pra ver Ei, ei Ei, ei Ei, ei Vem comigo, mano Que eu vou te matando agora Nicolás, volta do Flow Dinamite Tua internet é uma merda Tua rima é uma merda E tu não encaixa no beat, mano Tá ligado agora O que eu vim te dizer O bagulho é muito doido Nesse proceder Além do celular Eu acho que devia ter Internet da GVT Ah, não proceder tomando você se fudir Sem pedir a xia Os caras que vendem rap antigamente na internet Então como eles faziam Não é inteligência Eu faço tipo Rico sapiência Eu sou eficaz Os caras da Andiga conseguiam vender CD sem internet Coisa que o Nego Drama nunca faz Mas o bagulho é diferenciado Sabe que agora tu sofre a queda Vou te desafiar uma coisa, Nego Drama Rima sem falar merda Ah, mano Eu represento no Free Eu já vivo uma realidade de merda Eu quero fazer as pessoas sorrir Bagulho tá duro Ele se liga no papo Escute o que eu tô te dizendo Porque da favela De onde eu venho Que eu vivo Tem vários negros morrendo Mas olha que engraçado Quando eu mano é improvisada Acho que se você é só uma manda decorada Você quer fazer as pessoas rir Mas elas riram de você Então você virou piada O bagulho é muito doido Mano que eu vou te batendo agora Na pegada agressiva Sua realidade é difícil Difícil de verdade é enfrentar o Nicolás A bata descer Fechou, fechando Nicolás volta na próxima fase Certo, mano Satisfação, rapaziada Satisfação, Nego Drama Satisfação, Nego Drama Tamo junto Tamo junto, Farreira Que passou? Que passou? É nóis Até daqui a pouco É nóis, é nóis aí Tamo junto, rapaziada Pra o nosso time aqui Obrigadão, Nego Me bote de novo Vou procurar uma internet melhor Cachorro, cachorro Ela fala que não quer ir ligando Ela fala que não vai, mas tá indo Chama amiga e já chega bailando É incrível essa bunda plugindo E ela fala que não quer ir ligando Ela fala que não vai, mas tá indo Chama amiga e já chega bailando